Sai da frente Lá vem eles, minha gente Agora o chumbo é quente Eles têm toda a razão Não fique aí se não quiser virar de fundo Ir pra cidade dos pés juntos Dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai O outro perdeu o irmão Os dois querem os bandidos Pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem Atirarem de repente E sabe quem puder Porque daí é chumbo Sai da frente Lá vem eles, minha gente Agora o chumbo é quente Eles têm toda a razão Não fique aí se não quiser virar de fundo Ir pra cidade dos pés juntos Dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai O outro perdeu o irmão Os dois querem os bandidos Pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem Atirarem de repente E sabe quem puder Porque daí é chumbo quente E sabe quem puder Que photographers E sabe quem puder E realmente é chumbo quente Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri